Olá pessoal, aqui é Thiago Lima, o embarcado, o pessoal tá aqui ó, trabalhando com essa plaquinha aqui ó, KL46Z, o Fábio acabou de liberar ela Olha lá ela ó, ele tá aí explicando sobre a placa, né, na arena nessa caixa aqui ó, o pessoal lá da NXB doou pra gente, um agradecimento especial aí pro Zé Palazzi e pro José Geraldo Palazzi e pro Geraldo Agora tá todo mundo ouvindo o Fábio Um agradecimento especial aí pro pessoal da Cor, que deixou o som aí ó Tá acontecendo aqui na Campos Party Isso aí